Fala galera do YouTube! Eita grita aqui! Fala galera do YouTube! Aqui quem fala é o Nico Stans com mais um vídeo aqui de uma série nova que é o Monster Hunter. E agora bora ver a Cansine. Eu não vou pular nenhuma Cansine pra vocês verem o jogo todo. Mesmo. Tá aqui parece um... é um parcero. Na verdade. E bora. Monster Hunter que é Hunter. Monster Hunter. Que? Coloca aí nos comentários se você consegue traduzir isso. Que eu não tô entendendo nada. Eu tenho alguém correndo que é das personagens. Tinha que ser japonês pra ter essa animação boa assim e é muito realismo. Tinha que ser Japão. Japão ou China? Não sei. Me corrigem aí nos comentários. Se você saber. O gato só tá atrapalhando. Imagina eles corrigem e batem a cabeça no chão. Tem um grande dragão. Grande não, né? Pequeno dragão. E ainda vai ter mais Cansine. Já tá dois minutos de vídeo. Jesus. Tá. Tá. Olha só, animação, cabelo parece que é de verdade Recomendo Monster Hunter pra baixar pro seu celular É grátis, não precisa de dinheiro não Jogo tão, né? Muito louco e é de graça Só que a história, né? Tudo assim, a história é pago, claro Olha Monster Hunter Histórias Eu vi... Não, não é Mas eu pensei Adventure Time Ei, pera Eu vou jogar, eu vou coisar aqui Tudo Aqui, gente Nel Gummy Nel Gummy 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 É Mais uma cutscene Vai passar um vídeo só de cutscene Tá aqui Já deu quatro minutos De cutscene Olha que bonito Ah, dá logo Desculpa Ah, não Não Falei que Eu queria tanto pular Não vou pular, gente Deixar vocês aí Assistindo A cutscene Motalada Motalada Que que? Gostaria da música Música Olha que bonitinho É bem bichinho Cinco minutos de cutscene Ah, mais uma cutscene Não, vou pular Desculpa, gente Mas vou ter que pular Esse é o meu personagem E olha só Que Que gráficos Incríveis Analfabés Analfabés Sem falar Analfabés Analfabés É tipo O Nemo Tá, não vou pegar Essas coisas ainda Não Vou Já Jair 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 Parece o nome Jair Seis minutos De vídeos Ali Ficou todo Ah, gente Desculpa Por quase não ter vídeo Né Tipo Ontem teve vídeo Tipo Mas Ontem de ontem De ontem Não Não Mas eu tenho que fazer muita coisa Eu tenho que ir Pro colégio Aí não tem tempo de gravar Não tem tempo de gravar Não tem mesmo tempo pra gravar não A gente só vai ficar olhando, né? Agora sim Agora sim Meu personagem Menino 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 Caraca Caraca Aí tá o olho Tem um mais normal aqui, não? Tá Esse daqui mesmo Cabelo Claro, né, gente? Vermelho Qual tipo Esse daqui Mesmo Que Espera What? Essa daqui Vai ser como? É É Isso daqui É Isso daqui Mesmo Vai Aqui, ó Nome do meu canal Que eu vou colocar Nicolus Gummy E Finish Espera G Opa Opa Ah Sempre fica G Nicolus Gummy Tá Vou colocar só Nicolus Mesmo Finish Ó Que legal Vamos Ficou Tenta Hina Si Norugo Amatim Hina Pesero Tia Glass Hida Flog Hã Tá bom Vou pular aqui Que já tá Dez minutos De vídeo Olha o Dragãozinho Tá bom Eu sei que bonitinho Para de falar Quero pular É que fim É o dragãozinho Que bonitinho Vou aqui Essa é a minha casa Eu queria Entrar Mas não pode Por que não pode Tá Onde pode Tá Poxa Bugou O som Tá Meio Bugado Né Eu criei Uma arma Ele riu De mim É O som Tá Muito Bugado Mas Chegou Já Dez Minutos De Vídeo Vou Dez Não Né Doze Minutos Doze Nove Dez Não sei E mais O vídeo Vai ficando Por aqui E tchau 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 Tchau